Isso faz muito tempo. Minha época de pegadora, eu tinha 17, 18 anos. Então, tipo, faz muito tempo. Ai, eu tô nessa época agora. Hariel, eu já fiquei. Pedrinho, eu já fiquei. Demis Pedrinho. É, Dom Juan, eu já fiquei. Dom Juan. Me ajuda a lembrar os outros nomes? Ah, então, não... O Dinho, o Lã... O Dinho não era do Arrocha? Não. Brega, funk? É, ele era dançarino, né? Ah, tá. Eu achei que ele era cantor de brega, funk. O Dinho, o Lã, quem mais? Jesus amado, tem mais. Eu sei que tem mais, mas agora eu não lembro. Que é vinho. Menor MR, que é vinho. Já... Eu devo ser feio, porque nunca nenhum me mandou um direct. Bem, tal que me mandou direct... Como é que é o nome dele? Tem uns que é top, hein? Nossa, mas tem uns que você fala assim... Me passa essa lista. Nossa, tem uns que você fala assim... O que eu fui fazer na minha vida? Meu Deus, eu perdi tempo. Ai, que horror. Meu, você acredita que uma vez eu tava ficando com um menino... MC, tá? Qual é o nome dele? Já que a gente tá falando o nome do Jovem... Não vou falar o nome, porque vai ser muita humilhação. Eu tava ficando com um menino. Aí ele me vira e me fala... Tô cansado. Meu, aquilo pra mim foi tudo. Eu falei assim... Não tô acreditando que eu tô escutando um negócio desse. Tô cansado. Ele te mandou mensagem por direct quando foi... Não, não. Você foi, pá, tá... Você tá lá. O cara te vira e fala... Tá cansado? Que isso? Tô cansado. Não, eu não acreditei naquilo. Você já pegou a Pocah? Não, só selinho. A Pocah não gosta, eu acho, não. Não curto. Ela gosta sim. Gosta. Ela gostava. Gosta? Gosta sim. Hum, Pocahontas. É que tipo assim, a Pocah é muito engraçado perto, né? A diferença de tamanho é surreal. Imagina. Gente, eu sou a menorzinha. Deitada, amor. Todo mundo é igual. É, não. Deitada, todo mundo é igual. É que tipo assim... É. Então... É porque ele tá ali atrás, mas ele perguntou, quando ela transa com uma mulher, qual é o papel dela? Não, eu sou relativa, mas... Eu sou muito mais ativa, mas depende da menina. Porque tem menina que não aceita. Tipo assim, a Giovana, namorava com a Giovana. A Giovana, tipo assim, eu terminei com a Giovana por conta disso? Porque ela mal deixava encostar nela. Ela só queria encostar nela. Aí teve uma hora que eu... Aí eu comecei a ficar com outras meninas.